Solenidade de entrega de moção de aplauso. É com grande honra que damos início a esta solenidade de entrega de moção de aplauso número 96 de 2023, de autoria do vereador pastor Palamone, a sede da igreja do Evangelho Quadrangular, pela celebração dos seus 36 anos. Quero saudar e agradecer a presença dos convidados que nos honram com suas ilustres presenças. Sejam todos muitos bem-vindos. Para darmos início à homenagem desta manhã, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso número 96 de 2023, aprovada por unanimidade em sessão ordinária desta Câmara Municipal. Moção de Congratulações número 96 de 2023. Apresento a consideração e deliberação do Augusto Plenário, a presença moção de congratulações à sede da igreja do Evangelho Quadrangular, pela celebração dos seus 36 anos. A igreja do Evangelho Quadrangular da estação, nasceu do trabalho do pastor Paulo Fernandes de Carvalho e de sua esposa, pastora Miriam Rosa Guerra de Carvalho, que, ao chegar em Franca, logo iniciaram o trabalho de evangelismo, abrindo a porta de sua casa para realizar cultos a Deus. Com o crescimento da igreja, foi necessário passar por várias mudanças de local, sempre ampliando sua capacidade de acomodação, até que adquirisse seu terreno próprio e fosse construído em 2009, um grande templo na Avenida Rio Branco, onde funciona, até hoje, como sede do segundo campo missionário de Franca, tendo sob a sua responsabilidade 15 igrejas em Franca e região. A frente dos trabalhos, a pastora Miriam ministra a igreja com autoridade e coragem, mesmo após enfrentar a pandemia e viver na pele a dor de quem passou pela Covid-19. Saiu vitoriosa e deu continuidade à sua missão diante do ministério, dando total respaldo à igreja e aos pastores, sem perder a sua essência vida de amor e de mãe na fé de milhares de pessoas, sempre levando a mensagem principal, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará. Além da pregação do Evangelho, a igreja do Evangelho quadrangular, cumpre seu papel social na cidade franca, com promoção de ações importantes, como a distribuição de cestas básicas, o aconselhamento de casais, trabalho em prol de recuperação de dependentes químicos e evangelismo de crianças. Sendo assim, pela relevância que a igreja tem para a cidade franca e para a comunidade a que atende, tanto espiritual como socialmente, a Câmara Municipal de Franca, na pessoa do Vereador Pastor Sérgio Palamone, encaminha a presente moção de congratulações, com o intuito de parabenizar a instituição pelo excelente trabalho no cumprimento de sua missão nesses 36 anos de existência. Câmara Municipal de Franca, 30 de outubro de 2023. Vereador Pastor Sérgio Palamone. Para a entrega dessa justa e merecida homenagem, convido à frente da mesa o Vereador Pastor Palamone e sua esposa, a Pastora Ana Márcia. Vereador Pastor Sérgio Palamone. E para receber sua honraria, representando a sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, convido à Ilustríssima Senhora Pastora Miriam Rosa Guerra de Carvalho. Obrigado. 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 Convido também todos os amigos e pastores que estão aqui no plenário para vir aqui tirar uma foto junto com o Pastor Palamone, com a Pastora Miriam. Pode vir todos aqui também. Sejam bem-vindos. Obrigado. 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 Agora vai sair tudo, pastor. Amém. 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 Ouviremos agora o vereador autor da homenagem, pastor Palamone. Amém. 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 A igreja é uma instituição essencial e tem um papel muito importante na sociedade como agente socializador. O cuidado com a família, orientação e aconselhamento familiar para casais, jovens, acompanhamento na educação e encaminhamento das crianças, apoio a pessoas com dependência química e alcoolismo, apoio aos necessitados com alimentos, medicamentos e tantas outras coisas. A igreja é uma parceira do município, do estado, pois através dessas diversas ações ela contribui diretamente. São todas essas ações que a pastora Miriam exerce desde o início do seu ministério, mesmo antes de ser pastora. Mesmo em meio a situações difíceis e delicadas que a pastora viveu em sua trajetória até chegar aqui, passou por momentos tristes, perdas, momentos na saúde e tantas outras situações, mas sempre resiliente, sempre retomando suas atividades, dando a volta por cima e ficando ainda mais forte e determinada neste propósito e no chamado que recebeu do Senhor nosso Deus. Pastora Miriam, o Legislativo Francano, na pessoa dos nobres pares que aqui estão, os 15 vereadores dessa Casa de Lei, ao votar favorável a essa moção de aplausos e congratulações, reconhece todo o trabalho, esforço e dedicação que a senhora tem feito com muita excelência à frente da Igreja do Evangelho Quadrangular em Franca e nossa região. Todo o nosso carinho e respeito, pastora, e que também é nossa cidadã francana, reconhecida por essa Casa de Leis. Pastora Miriam tem um papel muito importante, não somente na vida dos pastores que aqui estão, mas também em especial ao autor dessa moção que sou eu. Eu, minha esposa que está presente, pastora Ana Márcia. Na minha conversão, como a gente assim chama, conversão é a mudança de caminho, seguia por um caminho e Deus me levou para outro. Mas quem exerceu um papel muito importante nessa decisão foi a pastora Miriam. Quando eu fui recebido por ela, em meio a multidão que tinha na igreja, isso eu já falei publicamente dentro da igreja, e hoje eu falo aqui para a cidade ouvir. No momento que eu estava totalmente derrubado, destruído, com a vida totalmente destruída, eu recebi uma palavra, uma palavra de amor, uma palavra de mãe, uma palavra de uma mulher que ama as almas, que ama as pessoas. A palavra que ela profetizou e declarou sobre a minha vida, era algo que eu não queria aceitar, mas que ela foi insistente e disse, eu não te perguntei se você quer, eu estou dizendo que Deus vai fazer. E assim eu te abençoo. E assim, menos de um mês, o que ela havia profetizado e declarado sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, se concretizou. E eu estou há 30 anos na igreja do Evangelho Quadrangular, como pastor há 22 anos. Então, toda a minha gratidão, todo o meu carinho, todo o respeito, a Câmara, quando ela traz alguém aqui para receber uma moção, é porque a pessoa tem um papel muito importante na sociedade, na cidade, contribui para o município, é digno de honra, é digno de recebimento. Quando a senhora passou por esses momentos difíceis, nós temos aqui vereadores que são católicos, são espíritas e evangélicos também. A cidade de Franca, orou, intercedeu em favor da sua vida, e hoje nós temos essa alegria, não somente aquele momento que a senhora passou, foi uma festa, e a senhora vem resiliente nesse caminho, vencendo a cada momento, e nunca deixou de fazer a vontade do nosso Deus, que é pregar o Evangelho, que é cuidar das almas, que é cuidar das famílias, que é fazer o bem a todos. Pastor Amira, receba o nosso aplauso, o nosso carinho, da nossa cidade, dessa Câmara de Leis, em especial, deste pastor. Pastor, Carlinho, Marcelo, Didi, primeiro eu quero cumprimentar o meu amigo, o pastor Palamone, por proporcionar um momento muito especial, nesta manhã, a pastora Miria, eu tenho uma ligação com ela, muito especial, porque hoje ela é a avó da minha sobrinha, Alessia, e tanto que vocês transformaram a vida do Rafael, um jovem que se encontrou dentro da igreja quadrangular, lembro do saudoso Paulo Fernando, amigos queridos da tua família, o Marcelo, a Aninha, e o Palamone é muito feliz em trazer, nesta manhã, uma mulher tão respeitada e querida na nossa cidade. Semana passada, pastor, eu estive em Porto Alegre, com o presidente Hamilton, da Câmara de Porto Alegre, e ele é da igreja evangélica quadrangular. E falei muito da senhora, ele pegou e falou, eu não a conheço pessoalmente, mas ela é referência dos amigos que nós temos pelo Brasil todo. Então, parabéns à senhora, que Deus a abençoe, mais uma vez finalizo ali, meu amigo Palamone, fico muito feliz de estar revendo a sua esposa aqui na Câmara, Ana Márcia, uma amiga muito querida também, parabéns, viu Palamone. Obrigado, excelência. Eu não poderia deixar de agradecer também a presença da pastora Joana Lamarca, grande intercessora, amiga, pastor Osney, pastor Cláudio, presidente do Conselho de Pastores, também da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Antônio Tomás, pastor Aparecido, lá de Patrocínio Paulista, faz parte do campo da pastora Miriam, pastor Rafael, pastor Alessandra Simões, seu esposo, pastor Flávio Simões, pastor Marcelo Macedo, pastor Cristóvão, pastora Ana Márcia Palamone, minha esposa, pastora Márcia Palamone Grácia, minha irmã, e também ao nosso querido, que foi secretário, Elson Boni, faz parte também do nosso ministério, o João Pedro, ali, Carvalho, Macedo, neto da pastora Miriam, e sempre junto presente. a todos, meu muito obrigado. Convido agora, para seus agradecimentos, a pastora Miriam. Bom dia a todos, aqui vereadores, presidentes, todos que aqui estão, eu recebo essa homenagem com muita alegria, porque toda honra, toda glória, tem que ser dada a Deus, porque se eu cheguei aqui, foi um mérito de Deus. E eu estava ali, grata ao pastor Sérgio Palamone, a todos vocês, e analisando, que eu nunca imaginava, uma vida como eu tenho a de hoje, com tantas referências, que diz, sendo uma menina, que cresci num lar, muito assim, humilde, um pai, que era bananeiro, não tinha estudo, mas deu aquela educação familiar, e eu cresci num lar, de família, muito humilde, até encontrar-se com Deus também. E nesses 36 anos, eu agradeço ao Senhor, primeiramente, e depois a esse trabalho, tão lindo, que é de família, de alcançar vidas, que estão em angústia, em aflições, tenho cinco filhas, onze netos, três bisnetos, dois bisnetinhos, que estão chegando ainda, serão cinco, isso é uma dádiva, então, adeus toda a honra por isso, por onde passei, o que eu enfrentei, problemas de saúde, em coma, tubada, né? Deus, ele, ele pesou na balança, nós temos que pensar nisso, que Deus pesa, na balança, a nossa vida, e ele viu que ainda, eu merecia mais, por isso que eu estou aqui, com vida, Deus, me deu vida, para continuar, e 36 anos, de um ministério, tão lindo, que é da igreja, do evangelho quadrangular, que eu não escolhi, mas Deus me colocou, tudo é Deus, na minha vida, quer vencer, põe ele em primeiro lugar, na tua vida, aguenta, lutas, todo mundo tem, eu tenho, você tem, e não vai acabar, vai continuar, só que nós temos, uma esperança, que o amanhã, sempre é melhor, do que o dia de hoje, então, nesses 36 anos, estamos com 60 pastores, 15 igrejas, que tomam conta, 16, com a minha igreja, sede, templo, né? construído aqui, tive perdas, grande, na minha vida, e, superei, com a ajuda, do Espírito Santo, ele que me ajudou, a superar, uma vida, que eu jamais, poderia imaginar, que eu iria passar, porque as perdas, deixa feridas, mágoas, tristezas, e coisas boas, também, mas, para superar, só com a ajuda, do Espírito Santo, e eu venci, cheguei até aqui, só grata a Deus, o meu dia a dia, é colocar, meu pé no chão, em primeiro lugar, e dizer, obrigado Senhor, por mais um dia de vida, não é religião, que salva, mas, e a tua presença, na presença de Deus, é você, trazer Deus, perto de você, e você, sentir, que se ele, não existisse, nenhum de nós, estaríamos aqui, nenhum de nós, mas, se estamos, é porque Deus, existe, ele é o Deus, provedor, então, eu só tenho que, louvar a Deus, ser grata a Deus, por essa homenagem, que vocês estão, me homenageando, que vale, do que é, emocionante, fiquei muito feliz, com a vinda, dos meus pastores, aqui, e alguns membros, da igreja, também, que está aqui, presente, então, só tenho que, agradecer a Deus, e a todos vocês, muito obrigada, gente, quer vencer na vida, fica pertinho, de Deus, às vezes, nós trocamos, sabe o que, a presença, de Deus, para a presença, de um homem, que não vai, nos trazer, nada, mas, Deus, ele nos presenteia, nos trazendo, tudo, um afeto, os braços, dele, eu fiquei, dois meses, só para concluir, isso aqui, sem andar, na cadeira de roda, saindo do hospital, gente, como Deus, cuidou de mim, coisa, que eu nunca, imaginava, passar, mas, passei, de cabeça erguida, e dizendo, pai, se não for, tu, eu não, vou aguentar, não sei, como andar, e Deus, me ensinou, até caminhar, então, eu só louvo a Deus, eis-me aqui, para vocês, também, precisando, de mim, estou, de coração, aberto, não tenho, dinheiro, não tenho, ouro, nem prata, para dar, para vocês, mas, tenho orações, e conselhos, que o Espírito Santo, de Deus, enche o meu coração, e, eu posso, passar, para as pessoas, conte, comigo, com o seu lar, com o seu casamento, com o seu trabalho, conte, que você tem, uma amiga, intercessora, de Deus, que pode, interceder, em teu favor, amém, um grande abraço, a todos, e Deus abençoe, e muito obrigada, pastor Sérgio Palamone, vereadores, todos que aqui estão, muito obrigada, por tudo, amém, eu quero umas palmas, para vocês, também, tá, criadora Lurdinha, queria só fazer um cumprimento, primeiro, eu quero parabenizar, né, ao nobre, amigo, Sérgio Palamone, linda homenagem, não sei se eu vou conseguir falar, me emocionei muito, com as tuas palavras, pastora, e eu me lembrei aqui, eu não sei se a senhora vai se lembrar, acho que uns 18 anos, faz tempo, um pouco menos, até, nós do RH da Prefeitura, promovemos uma festa, lá na Associação dos Servidores, públicos municipais, e foi um momento, muito bacana, em homenagem aos servidores, estávamos eu, a senhora, o padre Sérgio, que ele era de pedregulho ainda, então faz muito tempo, e tinha uma pessoa representando a religião espírita, infelizmente, eu não lembro o nome dele agora, e a gente naquela festa, naquela unção, na coisa mais linda estava a festa, a senhora simplesmente olhou para mim, me abraçou, e falou assim, não desista, continua a sua missão, e a senhora acredita que até hoje, eu me lembro disso, e me ajuda a seguir, então eu quero te agradecer, pelas tuas palavras, eu sei que foi o Espírito Santo, que te iluminou, mas ali naquele fervor, do Espírito Santo mesmo, a senhora me abraçou e falou isso, eu falei assim, que mulher, e agora a senhora falou tudo isso, uma presença ungida aqui, a senhora foi um presente hoje, principalmente para a minha vida, que tudo que a senhora falou, eu estava precisando ouvir, e eu tenho certeza, que o Espírito Santo te ajudou, te iluminou, a falar tudo aquilo que eu estava precisando de ouvir, então um beijo no seu coração, que o Espírito Santo continue te iluminando, como o Palamone falou, durante os momentos, que a senhora estava enferma, nós oramos sim, que eu tenho amigos, que te amam, que pediam oração, e a gente orou, e graças a Deus, ele te deu mais uma chance, para você poder estar aqui hoje com a gente, Deus te abençoou grandemente, viu? Amém, eu fico feliz, que você ouviu a voz de Deus, não foi nem a voz da pastora Miriam, se foi isso, uma revelação de Deus para a tua vida, era o próprio Deus, falando com ela, não desiste, e ela não desistiu, por isso que está de pé aqui, vocês permitem, que eu faça uma oração nesse lugar? Sim. Sim? Com certeza. Feche os seus olhos, então, não é religião que salva, mas é um Deus puro, verdadeiro, que está presente aqui, Pai, a tua palavra diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, e isso tu tens provado, para a minha vida, tenho lutado, obrigado Senhor, pelos 36 anos, de vitória, que tu tens me dado, mas aqui Senhor, há uma homenagem, tão preciosa, que foi feita Senhor, para a minha vida, e para a tua igreja, aqui na terra, quero agradecer Pai, porque este lugar, onde eu estou, é uma casa de lei, aonde que tem que ter, a direção do teu Espírito Santo, em tudo que eles forem fazer, em tudo que eles forem falar, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo, esteja sobre cada um, e assim Senhor, eles, suas famílias, este local de trabalho, Senhor, seja abençoado, porque é daqui Senhor, que vem novidades, para a nossa cidade, e nós colocamos, a nossa cidade, nas tuas mãos, que completou, o aniversário ontem, Senhor, tu tens guardado, a nossa cidade, em meio a tantos problemas, tantas aflições, Senhor, tuas mãos, têm estado, sobre a nossa cidade, sobre os governantes, da nossa cidade, obrigada Pai, que a unção do teu Espírito, esteja sobre, cada um aqui presente, neste local, desde agora e para sempre, amém, todos digam amém, amém, obrigada gente, Deus abençoe, mais uma vez aqui, gostaria de agradecer, ao pastor Palamone, a pastora Miriam, a todos os pastores, e pastores aqui presentes, pelo trabalho, que fazem, com as famílias, com a evangelização, e sempre com o amor, ao próximo, que a gente sabe, que hoje em dia, falta muito, e vocês fazem isso, com excelência, então, nossa eterna gratidão, por tudo que fazem, e principalmente, por suas orações, com a gente, e no que precisar, a Câmara Municipal, está sempre de porta aberta, a todos vocês, ao encerrar, essa unidade, e entrega de moção, de aplauso, agradeço a presença, de todos, e aproveito a oportunidade, para premizar, os integrantes, da sede da Igreja, do Evangelho Quadrangular, na pessoa da pastora Miriam, pelos 36 anos, e relevantes serviços, prestados, à comunidade francana, solicito, uma calorosa, salva de palmas, a todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.